Eu quero chegar lá, voltar meu físico, melhorar as coisas, fazer mais coisas novas. E eu tô muito feliz por ir nessa viagem. Na verdade foi bem difícil no começo, porque foi bem pediado no começo, foi difícil treinar no chão duro. Aí depois passou uns dias, foi melhorando, minha mãe me ajudou muito com as coisas do treino, com o pratatame. E a gente treinou bem pesado, treinei três vezes ao dia e aí a gente voltou e eu tô bem. O mais tempo que eu fiquei longe de casa foi três semanas, que era no Rio, e aí a gente viajou pra competir. Sete semanas eu nunca fiquei, e eu tô muito tipo, meu Deus! Eu gosto muito, eu sempre quis ficar na equipe dela, treinar junto com a Flávia, com a Jade, porque eu gosto muito delas, então eu tô bem feliz. E aí E aí